Música Pego no mic, maior satisfação Derrubo dois, corpo nesse chão Eu exalo minha munição Só que cê tá ligado, pensamento nobre Os dois vai cair com uma Porque na apitana é pobre Eu posso logo até travar Só que quando eu pego no mic Meu mano eu trago a direção Essa que é a diferença pra Nós dois MC Aqueles que conseguem mandar mensagem bem tranquilão Satisfação Esse cara já trava Porque infelizmente aqui hoje chora as mágoas Cê vai deixar meu corpo no chão Cê pode vá Porque parceiro Algo aqui eu vim te falar Porque sua mente deve tá aqui com isso o filme Meu corpo no chão Escreve a história que daria o filme Cê falou que o chão É de primeira É de segunda A superação E o primeiro a colocação A terceira Que agora eu vou falando Se não pode ir com eles Junte-se a eles Infiltre-se neles Faça melhor do que eles Quando eu tiver lá dentro Mate todos eles E foi isso que eu fiz Quando cê me derrubou É aquela fita mesmo Não adianta derrubar Porque de onde vem ninguém tem talento É só esforço O Maury até falou que ia falar Só que antes de pegar no microfone Eu aprendi a escutar É muito diferente de ouvir o seu cuzão Tu pega no mic e escuta Presta atenção Aprendeu a escutar Mas eu vim pra te dizer Porque antes de escutar e ler Eu aprendi que é melhor cê viver Depois contar Pra te acabar Pois nessa caminhada É certo que cê vai falhar Pode pôr parceiro Mas eu já deixo o seu fim Relacionando sua rima com a sua vida Cê vai acabar no fim É isso mesmo não ter que fazer Porque cê falou que vive Antes de escutar Mas ainda eu aprendi